Vai na bola, povo, vai! Eu passo um reveião em Jurei, você na casa do sogro Vai na bola, povo, vai! Eu vou pra Salvador, no carnaval, e você em casa de novo Vai na bola, povo, vai! Acordo de ressaca, todo dia fratura, bebo de novo Vai namora, bobo, vai E você dorme cedo todo dia e só tá ficando gordo Vai namora, bobo, vai E vai namora, bobo, vai namora, bobo Fica namorando, eu tô na vista de novo E vai namora, bobo, vai namora, beijo Fica namorando, que eu tô no desapego Quem tá solteiro, solta um, grita Agosto eu vou lá pro Barretão, pega geral, beber de novo Vai namora, bobo, vai E você fica em casa assistindo, vale a pena ver de novo Vai namora, bobo, vai Dezembro tá começando o verão, vai começar tudo de novo Vai namora, bobo, vai E você fica aí comemorando mais um ano de namoro Vai namora, bobo, vai E vai namora, bobo, vai namora, bobo Fica namorando, eu tô na vista de novo E vai namora, bobo, vai namora, beijo Fica namorando, que eu tô no desapego Vai namora, bobo, vai E você fica namorando, que eu tô na vista de novo Vai namora, bobo, vai E você fica namorando, que eu tô na vista de novo Cê disse mês de junho e dia 12 Que eu passo essa data na sofrência No passinho do Michael Jackson Oi, 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 oi Amigo, cê tá coberto de razão Eu concordo com você Mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça Vendo você se f*** Oiê, cantei E vai namora, bobo Fica namorando, que eu tô na vista de novo E vai namora, bobo, vai e namora, beijo Fica namorando, que eu tô no desapego Vai namora, bobo, vai namora, bobo, vai Cadê um solteiro de Goiânia, ei Namora, bobo, vai, seu bobo, namora